Olá, bom dia. Bom dia, bem-vindos a mais um vlog, tudo bem com vocês? Então, hoje fim de semana, sábado, fim de semana, comigo aqui no canal. E já me lembra de fazer estes fins de semana comigo aqui a gravar, não é? Então, hoje vamos fazer isso. Foi aquilo que eu decidi porque não tinha assim nada muito específico para vos mostrar. Então, eu sei que vocês querem ver estes vlogs, assim, diários, no vídeo em que eu vos perguntei, fiz de perguntas e respostas, perguntei-vos o que é que vocês gostavam de ver aqui no canal ou o que queriam ver com mais regularidade. Muitas de vocês falaram em vídeos, assim, de dia-a-dia, de rotinas, pronto. Então, antes de mais, quero agradecer-vos, que ainda não tive a oportunidade, de vos agradecer, assim, imensamente pelo vídeo, pelas vossas respostas, pelo feedback excelente que vocês me deram no vídeo em que eu estou com o Nuno a falar sobre investimento, sobre dinheiro, essas coisas todas que eu pensei... Primeiro, fiquei surpreendida pelo facto de vocês quererem um vídeo sobre isso e depois fiquei muito surpreendida com o facto de muita, mas mesmo muita gente estar interessada nesse conteúdo e, acima de tudo, aquelas pessoas que não estavam muito, não tinham muito conhecimento sobre isso, ficaram muito interessadas. Então, vocês foram incríveis, partilharam imensas coisas, tiveram imensas dúvidas, deixaram imensos comentários, por isso, o que é que nós vamos fazer? Vamos tentar colocar um quadro aqui no canal em que estou eu e o Nuno a falar-vos um bocadinho sobre alguns tópicos que vocês vão colocando nesses vídeos de investimento e de dinheiro, essas coisas todas. Claro, como já vos disse, são coisas, é a nossa experiência, não somos profissionais em nada, por isso vai ser assim, vai ser um tete-a-tete muito simples, tentar utilizar termos o mais simples possível para que toda a gente compreenda e pronto, e é isso. E eu quero-vos agradecer muito porque realmente foi espetacular, vocês... pronto. Vocês realmente têm bastante interesse nesse assunto e então olhem, vamos tentar manter assim um quadro frequente aqui no canal com vídeos sobre isso. Hoje, fim de semana, está de chuva, já comecei o meu treino, como vocês viram, tenho tentado ser um bocadinho mais regular nisso dos treinos e pronto, olhem, vamos ver como é que vai correr novamente, não é? Bem, está a chover, vamos passar o fim de semana aqui por casa e o que é que vai suceder? Agora vou preparar o almoço, que já é quase meio-dia, vou tirar louças da máquina, vou tratar de roupa, e ainda por cima quero fazer uma receitinha com cenoura nova que nunca fiz, a vapor, por isso fiquem aí desse lado se vocês gostam dessas coisinhas, dessas receitas. E pronto, vou-vos mostrar um bocadinho do meu fim de semana, queria ver se dava assim aqui uma geral em algumas gavetas na cozinha, também dar uma limpeza, também estão a precisar, que eu acho que este ano ainda não fiz aquela limpeza geral de tirar tudo fora. Se calhar depois mais para a frente, mas pronto, hoje ainda queria ver se dava uma limpeza em algumas gavetas que estavam a precisar, principalmente dos tolhés, e pronto, olhem, e é isso, está um dia mesmo bom para estarmos em casa. Bora lá então tratar do almoço, também vou fazer uma receitinha nova, que eu tenho ali umas febras, e então não queria estar a grelhar as febras, assim aquela coisa básica, mas a Bimbi tem aqui uma receita, que é uma cebolada de porco com batata assada. É isso que eu vou fazer, vou pôr a assar as batatas na airfryer, e depois vou fazer então as tirinhas de porco, que é cortar as febras em tirinhas, pelo menos aqui é o que diz, febras de porco cortadas em tiras, e pronto, olhem, e é isso que vamos fazer assim para o almoço, para fazer um arroz ou assim, para os meninos que gostam mais, até tenho ali uma massinha de ontem, por isso se calhar vai ser acompanhado com a massa. E pronto, olhem, é isto. Bora lá então para o nosso fim de semana. Eu ia cortar umas batatinhas então para assar, mas o que é que eu vou fazer? Vou utilizar estas batatinhas aqui de mercadona, que eu gosto bastante, são assim rústicas, têm um sabor incrível, e elas ficam ótimas feitas na airfryer. E assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Então, almocinho almoçado e enquanto está a máquina a lavar a loiça e tenho o copo da Bimbi, aliás eu acho que estou numa de pensar em adquirir um segundo copo da Bimbi porque eu acho que faz muito jeito. Apesar de eu ter a Taurus, eu acabo por não utilizar tanto o Tuzar mais a Bimbi. Então, e como as receitas, eu acho que já falei aqui uma vez que se calhar iria fazer uma comparação entre as duas robôs, não sei se isso vos interessa ou não, mas por exemplo na Taurus o que eu gosto menos é o facto de, as receitas que lá estão, claro que são receitas feitas por outras pessoas, estão lá, a organização das receitas é totalmente diferente do Coquidou, não é? As receitas que estão no Coquidou normalmente são as receitas da marca, estão todas muito direitinhas, muito especificadas, tudo muito organizadinho, enquanto que nas da Taurus é diferente, não acho tão simples assim trabalhar com, não é a questão de não ser simples, é a questão de que há uma organização muito mais bonita, muito mais apelativa, muito melhor na Bimbi, então pronto, acaba por trabalhar muito mais na Bimbi. Bem, e estava a ponderar comprar um segundo copo porque ele agora está a lavar por causa do almoço, que estava, por sinal estava muito bom, e é então, ele está a lavar para depois fazermos então a tal receita com a cenoura a vapor. Enquanto isso, vou só tirar os talheres e vou dar uma limpeza aqui à parte destes talheres assim aqui, vou tirar isto e limpar porque acaba sempre por ganhar um bocadinho de pó, e então pó, migalhas, e assim vou tirar e limpar. Vocês sabem que isto já é uma coisa recorrente, fazer esse cheiro de limpeza, e eu já não fazia assim até há algum tempo, e aliás até já nem gravava há algum tempo assim estas limpezas, apesar de que a minha vontade é zero de estar a limpar, seja o que for, porque eu queria assistir, aliás, uma das razões de não ter vontade também é essa, eu queria assistir a um filme novo que saiu na Prime, onde é que eu tenho o meu telemóvel, que assim posso vos mostrar? Chama-se uma ideia de você, em português, não é? Até soa assim um bocadinho mal. The Idea of You, e é com a Anne Etaway, acho que é assim que se diz, e o Nicholas, não sei das quantas, Galitine, nem sei pronunciar. Pronto, mas eu vou-vos mostrar só a foto do cartaz do filme, é este assim aqui. Ele está no Prime Video, e eu queria muito assistir. E estou com vontade de ir para o meu sofá, porque principalmente há um tempo de sofá, não é? Eu não tinha nada a estar aqui, a fazer limpeza. Eu vou usar o Sanitol, este é o de cozinha, de engordurante, e pronto, é o que eu tenho utilizado aqui, depois também tenho utilizado muito o Zoflora, que é só, maravilhoso. Eu estou a usar um cheirinho, mas eu não tenho aqui, nem sei de cor qual é o cheirinho, mas eu mostro-vos já ali na lavanderia, porque está também a acabar de secar uma roupa. E a máquina faz bastante barulho. Então, assim que terminar, eu vou lá e mostro-vos qual é o cheirinho que eu estou a utilizar neste momento da Zoflora. Que se vocês tiverem a oportunidade, ou encontrarem em algum lado, comprem, porque realmente vale mesmo muito, muito a pena. Eu realmente gosto bastante, deixa um cheirinho incrível. Sabem o que é que eu fiz? Eu tenho aquela mopa com um spray, e agora, no fim, de almoço. O Rodrigo gosta muito de pegar no aspirador, aspira-me aqui a cozinha, e depois, no fim, pega na mopa e anda aqui todo entretido a limpar. E eu coloquei no spray da mopa, um bocadinho de, meto a água, não é? E meto um bocadinho de Zoflora, e a cozinha fica mega cheirosa. Pronto, já tirei as migalhas, este pozinho que ganha, estes individuais. Mas, por mais que a gente não queira que ganhe, e por mais descuidado que tenha, acaba sempre por ganhar sempre um pozito, não é? Então temos que limpar. Esta é a gaveta mais caótica que temos cá em casa, não é? Porque ela está sempre aqui no sítio onde eu estou a cozinhar. A pessoa abre e fecha, abre e fecha, é só lixo. Olha, não sei se vocês se lembram de ter comprado, na Amazon, estes acessórios, assim, aqui para a cozinha. Acho que... Assim, este é das facas. Isto é maravilhoso, sinceramente. Só tenho pena de não ser, precisamente, à medida da minha gaveta, não é porque é uma gaveta grande, mas é espetacular para colocar tudo muito organizadinho. Assim como este organizador, não é? Que abre e fecha, conforme nós quisermos. Claro que não é grande. Lá está o suficiente para a gaveta toda, mas serve perfeitamente, porque os espaços que ficam livres, eu aproveito para colocar outras coisas. Eu vou-vos já mostrar. Só tenho que tirar as coisas daqui para sacudir. Olha, isto fecha, não é? E depois, abre. Na altura, eu apanhei até uma boa promoção para isto. Estão a ver? Ela não ocupa a gaveta toda, mas ocupa quase. Sobra aqui um bocadinho, que eu aproveito para colocar outras coisas que não... Sei lá, tipo as tesouras ou os isqueiros, qualquer coisa assim. E depois também fica aqui mais um espacinho, que eu também utilizo para outras coisas. E assim, fica tudo muito organizadinho aqui, muito direitinho. E fica bonito isto de madeira, que eu gosto muito, muito mesmo. E é isso. Eu posso deixar os links aqui embaixo na caixa de descrição, se vocês quiserem ver estas divisórias. Na altura até estava assim um bocadinho impeticente de comprar, mas... Mas acho sinceramente que... Que ficou super bem aqui. Pensei que estava mais confuso aqui na lavanderia, mas não. Ora, o Zoflora que eu estou a utilizar neste momento é este Country Garden. Assim. Pronto. Isto na altura foi uma de vocês que me enviou. Acho que vocês já sabem. E pronto. Vou só tirar esta roupinha da máquina, para pôr a outra a secar. E pronto. Depois, não sei o que é que eu vou fazer muito mais. Se calhar vou-me a sentar a ver o filme. Vou a ver o que é que o Nuno quer fazer, se quer ver o filme comigo. E pronto. E depois eu vou passando por aqui. E estou à espera que a máquina então acabe a lavar para fazer os... Aqueles são uns queques de cenoura a vapor. Por isso, depois eu passo por aqui para fazer com vocês. Alô. Então, tudo bem? Ora, hoje já é segunda-feira. E ontem acabei por não gravar nada. Porque tivemos um pequenote doente. E ele hoje está aqui comigo também. Já está melhor. E ficou em casa hoje. E ficou em casa. Não foi para o infantário. Ficou comigo um bocadinho. Um dia. Meio constipado. Ontem esteve com febre. Essas coisas todas. Mas, entretanto, agora já está melhor. E nós viemos ao Lidl buscar umas coisinhas que nos faltam. E ele quer iogurtes. De beber. E ele quer iogurtes de beber. Exatamente. E então vamos aqui ao Lidl buscar assim umas coisinhas. E pronto. E hoje também estou a contar então fazer aquilo que eu estava a contar fazer ontem. Vamos ver como é que vai correr. Então, já chegámos do Lidl. Vou-vos mostrar porque comprei o produto maravilha, mágico do Lidl. Vamos ver se é ou não, não é? Também vou experimentar e vou tentar perceber se realmente é assim tão maravilhoso como tem corrido aí as redes sociais. Então, o que é que eu comprei? Também vou deixar o preço de tudo. Porque não foi assim nada de muita coisa, mas para vocês terem uma noção de preços. Pronto. Bananas. Rodrigo, já saiu a doença toda. Trouxe duas mangas. Estavam em promoção. Bolachinhas de abeia. Sabem que são as bolachinhas preferidas do Nuno e do Rodrigo, não é? Comprei também suminho de tangerina. É ótimo para tomar pequeno almoço de manhã. Framboesa. Já não comprava framboesas há muito tempo, mas desta vez eles tinham um bom aspecto e está bom em promoção também. Canudinhas aqui para o pisco. Comprei também assim um coisinha de cenoura, já que a receita que vamos fazer é de cenoura. Iogurtes destes sem lactose, adoro, não troco por mais nenhum, já experimentei alguns. Já experimentei do Mercadona e do Continente, mas estes são os meus preferidos. Iogurtes líquidos. Para o Sr. Rodrigo. E eu dou a oferta este chocolatinho assim aqui. Dava para escolher entre negro ou branco ou de leite. Escolhi assim negro com abeladas inteiras. Peras. Comprei assim um saquinho de peras. Iogurte líquido assim em embalagens grandes. Trouxemos dois. Um banana e morango e outro só de morango. Assim como iogurtes também pequenininhos. Boa. Bolachinhas de água e sal. Também gostam muito os meninos aqui. Olhem, o Rodrigo deu lá estrelitas. Então? Um saco maior. Trouxe as estrelitas. Também está bom em promoção. Pãozinho. Maravilhoso, não é? Pãozinho deste também assim aqui. De forma. É ótimo. Olhem, comprei uma toalha de mesa. Tinha lá várias coisinhas assim mais alusivas agora para o verão. Com umas travessas em formato de peixinho. Umas conchas. Assim umas coisas bem engraçadas. Mas eu trouxe esta toalha porque imaginei logo esta toalha. Assim as risquinhas. Estão a ver? Elas são impermeáveis pelo que me parece, não é? Depois já há para lavar na máquina e tudo. Pronto. Está lá assim um material bem resistente. E então olhem, resolvi trazer porque imaginei logo a minha mesa com esta toalha e com aqueles meus pratos azuis. Assim mais estilo, mais rústico. Pronto. Imaginei logo assim uma mesinha bem bonita. E comprei então esta toalhinha. E depois comprei o tal produto milagroso que toda a gente fala aí nas redes. Que é este kit. Este kit. Este 4Mil Tiranóduas com escova. Anda tudo louco com este produto que realmente é muito bom. Então olhem, eu resolvi trazer para experimentar. Sabem que ele também não foi assim muito caro. Foi até baratucho. E então eu gosto de experimentar algumas coisas, algumas novidades. E então olhem, isto não foi exceção. Pronto. Então foi isto. Digam-me se já experimentaram este produtinho então milagroso, maravilhoso, mágico. Sei lá bem o que vocês lhe quiserem chamar. Digam-me se realmente ele funciona e depois nos vlogs vamos experimentar. E eu vou depois dar-vos o meu feedback. Mas gostaria de um bocadinho do vosso feedback em relação a este produto. Digam-me qualquer coisa. Bem, vou fazer então uns queques. São queques de cenoura a vapor. E sabem que eu sinto que estou maluca. Porquê? Eu ia jurar que comprei umas formas em inox de queques. Que era para fazer quindins. E na realidade eu já procurei pela cozinha toda e não os encontro. Ou eu coloquei as em algum lado que não sei mesmo. Ou então não as comprei. Enfim. Olhem, sabem o que é que eu vou fazer? Vou utilizar estas de tarte. Pronto. As que tenho. Vou utilizar estas porque como é a vapor aqui, as de papel não funcionam. Pelo menos acho eu. Então são queques de cenoura a vapor. É a primeira vez que vou fazer esta receita. Não sei se vai correr bem ou não. Vamos começar. Vou deixar a receita aqui em baixo na caixa de descrição. Tchau. I wonder if you found what you're looking for. Wonder if you found what you're looking for. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me. Say that you won't go. I can't cope without you. Então vamos colocar 500 gramas de água. Colocar a varoma. Vamos lá ver como é que isto vai sair. 30 minutos. Então, eu sinceramente não me parecem maus, mas também não me parece que tenha sido grande coisa. Mas vamos provar que eu deixei aqui este bocadinho que saiu torto. Coloquei açúcar em pó. Não é mau. É bom. Não tem muito açúcar. Por isso acaba por ser assim, não tão doce. Mas acho que se come bem. É tipo assim meio que, não sei explicar. É diferente, fica diferente. Mas é bom, é saboroso. Olha, não correu assim tão mal de todo. Quando a malta chegar e provar e depois. Diga-vos o que é que eles acharam. Diga-vos o que é que eles acharam. Diga-vos o que é que eles acharam. Se inscreva no canal.